Oi, incríveis! Vamos falar sobre relacionamento hoje? Eu vou responder uma pergunta que eu vou ler aqui pra você. Oi, Julie! Comentei no vídeo sobre autossabotagem e você me deu um insight de sentir um relacionamento incrível, que me surgiram as dúvidas. 1. Como posso fazer isso com eficiência? 2. Será só isso? Só sentir? E esse tanto de gente que diz não haver sonhado com o relacionamento que tem? Eu não falei, não é só sobre sentir, é que foca em como você quer se sentir. É isso que é geralmente a minha sugestão quando o assunto é relacionamento. Lembra que eu falei ontem no vídeo das afirmações sobre quando você está pedindo uma coisa, o mais importante é como você quer se sentir e que você é você que é a co-criadora? Então é isso que é importante quando você está focando no relacionamento. É você como co-criadora, é você que está escolhendo pra você. Então quando você inclui outra pessoa, você tira essa posição, você dá essa posição pra outra pessoa, porque agora você depende do que uma pessoa vai sentir, do que uma pessoa vai fazer, como uma pessoa vai reagir, para acontecer o que você está querendo, que é o relacionamento com essa pessoa, ou um relacionamento diferente, melhor, ou qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa. Então quando eu falo isso, foca no sentir, é foca em como você quer se sentir em um relacionamento. Quando você vai pedir, fazer pedido sobre o relacionamento, vai co-criar o seu relacionamento, sempre pense em como você quer se sentir dentro de um relacionamento e sabendo como você quer se sentir agora. Então você descreve, por exemplo, você está fazendo um exercício do diário, você descreve sobre o que significa um relacionamento incrível pra você. Pra isso ficar claro pra você o que é que você quer, o que é importante pra você, o que é importante no relacionamento, o que você espera disso. Descreve isso, escreve essa história. E um aspecto disso que é o mais importante é como você quer se sentir agora, de você saber se cuidar bem agora, se sentir bem agora, se divertir bastante agora. A gente tem que tirar esse sentimento de quando eu tiver um relacionamento, eu vou me sentir, aí sim eu vou fazer isso, aí sim eu vou me sentir e tal. Então a gente tem que tirar isso e começar a se sentir bem agora com a situação que você está agora. Lembra que é você que está escolhendo, é você que está decidindo o que você aceita ou não, quando você aceita ou não. Então se você está nessa situação, é porque tem alguma coisa aqui pra você nesse momento, tem uma importância, tem uma beleza nessa situação agora. Então começa a perceber isso. Por isso que é muito importante esse lance de fazer exercício de gratidão, de sentir gratidão, de soltar, de saber que agora está bom, de saber que agora está tudo acontecendo do melhor jeito possível pra você. de ter essa confiança. Porque aí quando você está focando nisso, quando você está focando em você, a sua energia está vibrando, uma energia de uma pessoa completa, não está faltando nada, você está sentindo como você já quer se sentir, e aí você atrai um relacionamento que vai continuar esse sentimento, que vai manter esse sentimento. Porque lembra que você não tem como você atrair uma coisa sentindo outra? No relacionamento é a mesma coisa. Então se você está se sentindo sozinha, se você está sentindo que está faltando alguma coisa, está sentindo que você gostaria de fazer algumas outras coisas que só vai poder fazer quando tiver algum relacionamento, aí você vai continuar com essa sensação de falta, vai continuar com essa sensação de sozinha, porque é isso que você está vibrando, é isso que você está sentindo. Então a gente tem que focar em como que você pode fazer para começar a se sentir bem agora, curtir agora, se cuidar bem agora, se sentir amada agora, se tratar com amor agora, sentir amor à sua volta agora. Como que você pode fazer essas coisas? E aí pode ser nos mínimos detalhes também de coisas que você coloca na sua casa, como você organiza a sua casa, como que você faz compras. Então tem vários aspectos, várias coisinhas que você pode estar fazendo que já te coloca nessa energia, nessa sensação de que você já tem tudo o que você precisa, que não está te faltando nada. Então trabalha nisso, trabalha nesse relacionamento, você com você, como que você pode fazer para curtir esse momento agora com você. E aí isso completa a resposta da pergunta 2, que é e esse tanto de gente que diz não haver sonhado com relacionamento? E tem. Você escuta bastante isso. Ah, não estou nem querendo um relacionamento agora, essa pessoa rapidinho, da casa. Acontece muito. Por quê? Porque para essas pessoas não estava mesmo realmente faltando nada. Elas estavam curtindo muito como elas estavam, elas estavam vivendo aquilo, tudo que eu falei na parte 1, elas estavam vivendo isso, estavam sentindo isso, e aí rapidinho atrai o relacionamento. Porque você não está faltando nada, você não está sentindo que precisa acontecer alguma coisa. E aí acontece. Então todo esse elemento de largar, confiar, curtir agora, se sentir bem agora, né? E aí acontece. Então não é que a pessoa, quando a pessoa está dizendo que eu não estou querendo, ela não está numa energia que está repelindo, ela está numa energia muito atraente, na verdade, porque ela está sentindo tudo aquilo que ela quer sentir, só que ela está sentindo agora. Então se você quer ter um relacionamento super incrível, começa focando no relacionamento super incrível com você, tanto que você vai começar a falar isso também. Não estou querendo relacionamento nenhum agora, porque está muito bom agora. E aí o relacionamento mais incrível chega. E como é que acontece? Às vezes você não está sentindo nada disso, você não está focado no relacionamento com você, você está sentindo que está faltando, e mesmo assim começa um relacionamento, esse relacionamento não vai ser ideal. Não é um relacionamento que vem de um sentimento de que estava faltando alguma coisa. E aí esse tipo de relacionamento geralmente não dá certo, já percebeu? Então, só para reenforçar a importância do seu relacionamento, você com você, focar em você, se cuidar, se amar, tudo isso, repete, volta, repete, repete, repete. Faz exercícios para isso, todos os dias, faz uma ação que seja, pequena, simbólica, que mostra que você está cuidando bem de você, tá? Eu sei que muitos de vocês têm, mas têm dúvidas sobre esse lance de relacionamento, então vamos continuar essa conversa nos comentários. Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima, tchau!